Oi gente, hoje é dia de vlog, eu sei que vocês amam esse tipo de vlog, já deu pra perceber que tem mais aposta e sim, hoje tem visita aqui em casa e eu tô super animada porque o vídeo de hoje vai ser especial, tem participação do marido na cozinha, então assim, eu vou preparar a mesa primeiro, vou deixar a mesa já aposta, porque eu vou auxiliar ele na cozinha e vou mostrar tudo pra vocês, vamos lá? Pra mesa de hoje, eu escolhi um jogo americano da Paraninas, pra quem não sabe, é a lojinha da minha sogra, pra compor jogo americano, eu vou usar esse suplá verde da Bem Servido, e agora eu quero dar uma dica preciosa pra vocês, eu vou usar esse jogo de pratos, e aprendi com a minha sogra uma dica mara, esse prato sempre que a gente guarda, é claro, a gente lava, deixa ele limpinho, mas no armário eles acabam acumulando um pouquinho de poeira, não é verdade? E pra gente não precisar lavar tudo de novo, porque eles já estão limpos, minha sogra me deu uma super dica, isso na época que eu namorava o Lucas, eu via ela fazendo, e é muito simples, você pega um papel toalha, álcool, o álcool evapora rápido, então você coloca só um pouquinho no papel toalha e passa no prato, você pode fazer isso no prato, eu vou fazer no caso nos dois pratos, tanto no prato raso, quanto no prato de sobremesa, você pode fazer isso no prato, nos talheres, nas taças, eu inclusive também já fiz nas taças, é muito simples, não precisa se preocupar, que o cheiro do álcool vai sair, então é só pra tirar aquela poeirinha mesmo, que fica acumulada, quando ele fica muito tempo no armário, pra essa composição, eu vou usar esse guardanapo verde e vou fazer um teste, esse jogo americano, minha sogra trouxe pra mim da Praia do Forte, e eu vou usá-lo como guardanapo, eu vou tentar usar ele como detalhe aqui pro guardanapo, assim ó, tá vendo? Olha como vai ficar bonito, vamos ver se vai dar certo, é só pra enfeitar, gente, olha só, vou pegar o porta guardanapo, o porta guardanapo de hoje também é da Paraninhas, Como ele tá meio assimétrico, eu vou dobrar assim, porque puxando não vai dar muito certo, então eu dobrei e deixei ele assim, eu acho que ficou bonito, e aí, deu todo um charme, né gente? Gente, gostei do resultado, vou deixá-lo assim. Agora, pra finalizar, vou colocar os talheres, garfo do lado esquerdo, faca do lado direito, com a serrinha pra dentro, e colher voltada pro lado do garfo. E agora, minhas taças. Eu sempre posiciono a taça de vinho e depois a taça de água. Como eu não vou usar esse mesmo modelo, fica assim, diferente, eu optei por verde, pra dar uma harmonia aqui com as cores do resto da mesa, né? Já que tem verde no suplá e também aqui no guardanapo. Vamos lá montar o restante da mesa? Bom, o grande destaque da nossa mesa de hoje, como sempre, não poderia deixar de ser as flores, né? Claro, eu amo receber visita e usar flores naturais. E pra hoje, a Alessandra, lá da Ikebana, da Getúlio Vargas, fez um arranjo maravilhoso pra mim. Esperem só pra vocês verem. E olhem só, que lindo os arranjos que a Alê fez. E vai uma super dica pra vocês. Pra quem não tem vaso de flores, ela fez esses arranjos naquelas espuminhas. Olhem só. Então, não precisa ter vaso pra fazer. Eu vou colocar uma aqui nessa lateral e outra aqui. Ah, eu quero dar uma super dica também. Como eu peguei os arranjos de manhã, a Alessandra me disse pra mantê-los na geladeira. E essa dica vale também pra depois, pras flores durarem mais na sua casa. Quando você não estiver em casa, quando você for sair, deixa elas na geladeira e aí à noite, quando você voltar, coloca de novo exposta em algum lugar da sua casa. Elas vão durar bem mais mantendo na geladeira. Tem alguém aqui ouvindo tudo que a mamãe tá gravando. Né, Fred? Então, olha aqui pro pessoal do YouTube. Gente, eu já tô super empolgada na cozinha. Porque, tá, o Lucas vai participar, mas não é só por isso. É porque eu tô estreando meu equipamento novo. Eu tenho o controle Bluetooth que fica sintonizando o vídeo aí. E o meu celular tá paradinho aí no tripé. Então, eu espero que isso ajude a qualidade dos vlogs aí. Deixe nos comentários se melhorou, se não melhorou. Então, como o Lucas vai cozinhar hoje comigo, na verdade eu vou cozinhar com ele, eu já vou adiantar a minha parte porque a cozinha acaba ficando pequena pra nós aqui. Eu vou deixar a câmera ligada, eu vou fazendo as coisas, conversando com vocês. Quero que esse vídeo seja bem assim, nesse estilo, tá certo? Como a entrada vai ser bruschetta, eu vou começar aqui colocando os tomates com anjericão aqui. Uma dica que eu quero dar. Pra cortar o pão italiano, no formato da bruschetta e não esfarelar, eu vou envolver ele no palástico filme e colocar no congelador por 10 minutinhos. Porque ele fica mais resistente e quando a gente corta, não esfarela. Só tinha um pão italiano, então eu comprei um do grande e dois dos menores. Comprei lá na cana não, viu gente? Então, vamos lá. Vou deixar isso no congelador por 10 minutinhos. Já lavei os tomates, vou tirar a semente. Cortar bem pequenininho. Meu lugar aqui tá estratégico, porque eu sei que agora o Lucas vai chegar aqui na cozinha e ele vai ocupar o lado de cá. Tirei os pães do congelador. Vou cortar as fatias aqui. Eu gosto de cortar ele meio inclinadinho assim, que fica mais charmoso, do que reto. Bom, agora um toque especial. Antes de levar os pães ao forno, eu vou colocar alho nele. É só passar assim, gente, sem segredo. Isso aqui dá um gostinho bem especial. O forno já tá pré-aquecendo. Eu vou levar ao forno. Enquanto o meu pão vai ao forno, eu vou levar a água pra cozinhar e vou descascar a mandioquinha. Eu vou fazer purê de mandioquinha pra acompanhar o osso burro que o Lucas vai preparar. Misturei os tomates com manjericão. E agora eu tô temperando. Eu já vou montando nos pães e colocando no pratinho que eu vou levar pra servir na mesa mesmo. E nossa entradinha tá pronta. Meninas, vou deixar a sobremesa é pronta. Eu vou usar uma massa folheada. Descongelei ela conforme as indicações aqui da embalagem. E olha só. Eu vou precisar de dois quadradinhos por pessoa. Nós somos quatro, então eu vou precisar de oito quadradinhos. Se você tiver picador de pizza, também pode ser. Bom, meninas. Como a minha forma é antiaderente, não precisa colocar papel toalha aqui. Mas ela não coube os oito quadradinhos. Então eu coloquei nessa outra de inox e pra isso eu coloquei papel manteiga. Eu já fiz essa receita aqui nessa forma e deu super certo. Não gruda. Eu vou deixar pra levar ao forno na hora mesmo de servir. É super simples de montar. Vocês vão ver como essa sobremesa é perfeita pra receber. Meninas, o maridão vai ensinar agora o passo a passo do osso buco. Fala aí. Que carne é essa? O osso buco. O osso buco é a parte do músculo traseiro. O músculo traseiro com o osso. Então a gente pega ele inteiro e faz as rodelas. Aqui deve estar em média uns 200 a 250 gramas cada. A gente mede também por dois dedos. Certo? Essa parte aqui vai dar um sabor diferente. E aqui no meio tem o tutano. Que muita gente ouve falar, mas não sabe o que é. Uma carne. Que não é carne, né? O que tem dentro que é muito saboroso. Que o pessoal gosta muito. Certo? Então eu vou ensinar aqui pra gente amarrar. Igual esse aqui. Pra deixar formadinho, bonitinho. E também pra segurar o suco da carne. Certo? O tradicional a gente dá uma volta só. A gente vai dar mais de uma. Pra quando a gente apertar. Você vê que tá voltando. Você pode até dar mais uma. Mas aqui já fechou. E aí não volta não, entendeu? Então aqui já ficou firme. Então é isso que a gente precisa. É só pra firmar. Não é pra apertar tanto. Certo? O músculo tem uma membrana. Que a gente já tirou. No açougue a gente pede pra tirar. Frigoresco 2 de julho. Já faz pra mim. Mas se você não comprar no 2 de julho. Tá vendo? Aqui dá pra ver um pedacinho. Mas aqui não... Sempre dá um sabor. Mas aqui já tá toda tirada. Então aqui a gente vai temperar. O que que precisa pra receita? A quantidade eu vou colocar aqui na descrição, gente. É cenoura, alho poró, cebola, tomate. Essa taça de vinho a gente não tá bebendo. É pra receita mesmo. Vinho tinto, precisa do caldo de legumes, sal, pimenta do reino moída na hora de preferência, alho e esse alecrim. Tem tomilho. O talo da salsa. O talo da salsa. É, louro. Foi de louro. E tem um pedacinho de alecrim também. Sei. Sempre que eu faço qualquer sobremesa que vai à goiabada, eu só derreto goiabada com água, gente. Não coloco mais nada. Eu vou, coloco assim, de pouquinho em pouquinho, vou colocando, mexendo. À medida que eu vejo necessidade, eu vou colocando mais água e dependendo da textura que você quer também. Vamos temperar o ossobuco. Pimenta do reino moída na hora, a vontade. Vejam como a textura da minha calda de goiabada já foi mudando completamente. O maridão aqui seu a manteiga e passou o ossobuco na farinha de trigo. Primeiro o azeite e depois a manteiga, gente. É pra manteiga não queimar. Gente, depois de selar todos os ossobuco dos dois lados, na mesma panela que grelhou, colocou cebola, alho, porol, cenoura. Essa cenoura tá crua, né? É. A cenoura tá crua mesmo, gente. Só cortada em cubinhos. Tem sementes. Tem sementes. Meninas, me perdoem, porque o meu celular lotou o armazenamento e aí o do Lucas tava acabando a bateria, perdemos algumas partes aqui. Desculpem, mas aqui do molho ele colocou o restante dos ingredientes. Porque ele vai cozinhando. Deixar ele todo coberto pra ele ir cozinhando. Vai quantas horas no forno? Vai duas horas. Duas horas no forno. Meninas, me perdoem na agonia. Eu não consegui mostrar. Mas olha só. Fiz o creme de polenguinho. Eu coloquei em média dois polenguinhos por pessoa. Aí eu fui macetando eles com o garfo. Coloquei no micro-ondas 15 segundos. Coloquei uma colher de sopa, mais ou menos, de creme de leite. Aí misturei, fui mexendo. Depois coloquei mais 15 segundos. Mexi mais um pouco. Coloquei mais um pouquinho de creme de leite. E de novo, mais 15 segundos. Eu acho que eu fui. Fiz três vezes isso. Fui mexendo bastante. Misturando o creme de leite com o polenguinho. Pra chegar nessa textura aqui. Porque como a massa folheada, ela é meio fina. Se você colocar uma coisa muito dura. Pra fazer assim, na hora da montagem. Vocês vão ver. Não dá muito certo. Então eu precisei transformar o polenguinho num creme. Tá certo? Tá. Meninas. Eu vou mostrar pra vocês outra utilidade do mixer. Olha só. Minha mandioquinha tá aqui. E eu vou pegar o meu mixer. Eu vou triturar ele todo. Colocar manteiga e creme de leite. E mexer. E tá pronto. Já já eu mostro pra vocês. Gente, minha visita de hoje já tá acostumada. Parecendo mãe casei, né? Clarissa, minha amiga, designer de interiores. Que fez o projeto do home office do mãe casei. Se você ainda não assistiu os vídeos dela aqui no canal, assista. Mas hoje eu só vim pra comer comida gostosa. E já tomou uma dozinha de tequila de Cancun. A gente acabou de virar uma dose de tequila, gente. Com esse bar do lado da mesa, não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente tem que provar. Inclusive no final nós vamos tomar o que, amiga? Que você trouxe? Licor de cajá. Licor de cajá. Tem muita história desse licor de cajá no São João. Direto do São João. Direto do São João. Gente, vamos mostrar pra vocês como que ficou a mandioquinha aqui só pro mixer. Olha só. Só o mixer já virou praticamente um purê. Agora pra dar um saborzinho eu vou colocar a manteiga e o creme de leite e tá pronto. Nosso acompanhamento. Amor, tá na montagem do prato, gente. Uau. Uau. Eê, dá um oi, chefe. Ele tá comemorado. O que você não acabou de ouvir? Daniel, a cara tá boa, não tá? A cara tá boa. Eu acho que ele esqueceu o sal. Mas me dá um jeito, bota na hora. Tá indo raspa de limão siciliano. E salsinha, né amor? Gremolato que chama, não é salsinha nem raspa de limão siciliano. Ah, essa mistura chama gremolato? Sim, senhor. Tem alho. Ai, gente, como ele é chique. Meninas, vamos fazer a montagem da nossa sobremesa. Vamos lá. Aqui tem a massa folheada. Eu vou colocar uma camada da pasta de polenguinho. Outra massa folheada. Vou colocar... Aguia base pra cá, né? Aguia base. Aguia base. Porque se derreteu com um pouquinho de água. Isso. Mas, gente, o que vale é o sabor, né? E vai por mim. Isso aqui fica muito bom. Pra finalizar, uma bolinha de sorvete. Que vai por cima. E se você tiver açúcar refinado pra jogar por cima, Fica bem bonito na apresentação. Nossa sobremesa tá pronta. Boa. Muito boa, muito boa. Diz aí como está essa sobremesa. Muito boa, maravilhosa. Pera aí. Muito bom. Delícia. Bom, se vocês curtirem muito esse vídeo, e derem muita audiência, vamos ver se o Lucas vai aparecer mais vezes. Então, que você curta esse vídeo, inscreva nesse canal e... Tchau! 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 Tchau!